Música Oferecimento LK Veículos, rua Manuel Mota, número 50 Monte Castelo LK Veículos quer você de carro novo A vítima foi o ex-presidiário Lucas Lucena Ferreira de 20 anos de idade O corpo do rapaz foi encontrado por populares por volta de 5h40 da manhã desta quarta-feira aqui nesse local Segundo a polícia ele foi assassinado por 5 disparos Um homicídio por uso de arma de fogo, tinha por volta de 8 lesões entre entradas e saídas Eu ainda vou analisar, mas provavelmente são 5 entradas e 3 saídas E foi encontrado um projeto que eu vou analisar também o calibre, mas pela experiência provavelmente calibre 38 O fato é que Lucas havia saído do presídio há cerca de 30 dias A gente tem conhecimento de que a vítima é uma pessoa dada a criminalidade Ela já havia sido presa por roubo e por tentativa de homicídio Tinha envolvimento com drogas na cidade de Patos Era usuário e também era investigada por participação em mercancia, tráfico de entorpecentes A gente está fazendo os levantamentos necessários para buscar a elucidação do fato por completo Trazer as circunstâncias a lume e identificar a autoria dentro do prazo legal Nesse momento o que a gente tem de informação é apenas que ele havia deixado o presídio de Patos Há menos de 30 dias, então possivelmente já havia uma encomenda para que se perpetrasse essa conduta criminosa de hoje Então vamos trabalhar inicialmente com essa hipótese Já que não nos foi apresentado qualquer outra possibilidade nesse momento inicial LK, veículos nacionais e importados, diversas marcas e modelos Faça-nos uma visita e conheça as novas instalações com uma loja ampla e moderna Realize seu sonho de adquirir um carro novo com os melhores planos de financiamento em até 60 meses e com entrada facilitada LK, veículos novos e seminovos, trabalhando com todas as financeiras Rua Manuel Mota, número 50 Monte Castelo Contatos pelos telefones 3422-2030 e 99967-5969 LK, veículos, quer você de carro novo?